Desenvolvido e produzido no Brasil, o primeiro chassi de ônibus elétrico da Mercedes-Benz acaba de ser apresentado ao mercado. O modelo é o IO500U. Vejam a novidade! Ao completar 65 anos, a Mercedes-Benz do Brasil dá mais um passo em sua trajetória marcada por muitas conquistas para a companhia, a indústria automobilística e o próprio país. A empresa apresentou essa semana o IO500U, seu primeiro chassi de ônibus elétrico, veículo urbano 100% desenvolvido pela equipe de engenharia brasileira, com foco na indústria da mobilidade e do transporte de passageiros. A chegada desse ônibus elétrico ao mercado está prevista para 2022. Com esse moderno chassi de ônibus urbano elétrico, que traz a qualidade e a confiabilidade da estrela de três pontas, a Mercedes-Benz entra na era da eletromobilidade em veículos comerciais no Brasil. Com essa novidade, a operação brasileira segue alinhada à estratégia global do Grupo Daimler de práticas ligadas ao meio ambiente, ações sociais e de governança corporativa. A Mercedes-Benz confirmou que destinou cerca de R$ 100 milhões ao projeto do IO500U, dentro do atual ciclo de investimentos que soma R$ 2,4 bilhões no Brasil, de 2018 a 2022. Ao chegar aos mercados brasileiros e latino-americanos no próximo ano, como também aos países da Europa e da Oceania, o EO500U atenderá às especificações de cada país, inserido no contexto de multissoluções globais da marca. O chassi EO500U foi desenvolvido pela Mercedes-Benz do Brasil para a realidade brasileira, tendo sido amplamente testado na Alemanha, onde contou com a expertise da Daimler em ônibus elétricos. O chassi é um modelo padrão 4x2 da consagrada linha O500. Com piso baixo, poderá receber carrocerias de até 13,2 metros de comprimento. Sua autonomia chegará a 250 km, a maior entre ônibus elétricos no Brasil, além da maior capacidade de transporte de passageiros deste segmento. Com motor elétrico integrado ao eixo traseiro, o EO500U virá equipado com freio eletrônico EBS e sistema de regeneração de energia. O trem de força trará para o motorista uma experiência nova de condução, ainda mais suave, confortável, além de totalmente silenciosa. O sistema de recarga das baterias é do tipo plug-in, no mesmo padrão tecnológico utilizado pela Daimler em seus ônibus elétricos, levando 3 horas de duração para a recarga completa. O painel de instrumentos é totalmente novo para se adequar às novas necessidades de controle e traz informações específicas do motor elétrico, das baterias e dos demais sistemas eletrônicos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma